Você não ouviu as coisas que nem ouviu aquelas palavras sem. Feliz? Sim, bastante. Aquilo que você previa está acontecendo? Olha, nunca acontece exatamente o que a gente prevê, mas... Ele é um homem bom. Muito feliz. Que só ele seja paz. Como o teatro é imprevisível, o que vale é o momento de que tudo acontece. Foi verdadeiro, foi tudo bem. Estou feliz. Será um momento de guerra, de desavenças intermináveis.